Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência compartilhando, relatando com vocês a primeira vez que eu fui a uma dermatologista e a primeira vez que eu usei ácido no meu rosto, né? Quero compartilhar com vocês já faz algum tempo que isso aconteceu e eu quis compartilhar com vocês a minha experiência só pra gente fazer um bate-papo aqui, uma reflexão sobre beleza, mais especificamente na área do skin care eu espero muito que vocês gostem desse vídeo antes de eu começar a compartilhar com vocês, gente, esse bate-papo compartilhando, falando pra vocês a minha experiência eu vou pedir pra você se inscrever no canal aí embaixo se por acaso você ainda não é inscrito e deixar seu gostei pra mim também, aqui no canal eu falo sobre skin care cabelo, cabelo em transição e sobre maquiagem também compartilhando feministas com vocês, tá bom? Então vamos lá Então, gente, a primeira vez que eu fui a uma dermatologista foi no ano de 2016 eu tava começando a entrar nesse mundo de vlogs, né? esse mundo de youtubers, assim, de beleza e eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer um tratamento na minha pele que eu queria melhorar a oleosidade da minha pele que eu queria melhorar a textura da minha pele então eu tinha que procurar um dermatologista então eu tava meio que paranoica, sabe? a minha pele é extremamente oleosa e tem muitos poros abertos, sabe? ela é uma pele acneica mas é uma pele que não é sensível a minha pele não é sensível então eu acho que não tinha necessidade de eu procurar nem tá com essa paranoia na minha cabeça de procurar um dermatologista pra fazer um tratamento lógico, é legal você ir no dermatologista pra fazer um tratamento pra poder você fazer um acompanhamento mas não com paranoia, com a paranoia que eu estava e logo de cara, né? a médica me examinou e falou que eu tinha que usar rocutan meu Deus, rocutan, não tinha necessidade de eu usar rocutan acho que é rocutan que fala, né? que é aquele tratamento que tem vários efeitos colaterais que dá um uso de reação a pele fica bonita, mas os efeitos colaterais eu acho que acaba não compensando esse tratamento e ela me receitou isso me receitou também o meu primeiro ácido que foi o ácido azelaico que é um ácido muito bom pra pele oleosa e foi o primeiro ácido que eu usei foi o ácido azelaico, gente e eu lembro quando eu comecei a aplicar o ácido a minha pele começou a arder começou a arder muito, assim e eu usando o ácido azelaico quase que eu desisti de usar mas eu usei até o final confesso que não vi tanto resultado assim como eu vejo hoje com os tratamentos que eu faço em casa home, skin care, né? home em casa, esse skin care home então eu acho que, eu confesso que eu vejo mais resultado hoje do que naquela época que eu fui no dermatologista ela só passou um sabonete pra mim passou rocutan pra eu tomar eu não continuei com o tratamento eu não cheguei a tomar rocutan eu me neguei a tomar rocutan que eu não achava que a minha pele tinha tanta necessidade assim de rocutan como vocês podem ver, né? minha pele, ó vocês veem aí também nos diários de skin care que eu faço aqui minha pele é uma pele oleosa muito oleosa muito, muito, muito mas vem melhorando cada vez mais com os tratamentos que eu tô fazendo quando eu comecei mesmo a levar a sério os tratamentos de skin care minha pele respondeu de uma forma bem legal e eu comecei a fazer esse skin care comecei a cuidar da minha pele oleosa em casa mesmo pesquisando com tanto conteúdo legal que tem na internet conteúdo de graça conteúdo muito bacana usar os produtos adequados pra pele oleosa e minha pele tá respondendo super bem então essa é a minha experiência com a primeira vez que eu fui no dermatologista confesso que se eu tivesse condições confesso que se eu tivesse condições pra investir no dermatologista lógico que eu investiria mas minha pele não é tão assim pra ficar nessa paranoia, não então eu tô fazendo esse vídeo mais pra dar um desabafo mais pra compartilhar com vocês mesmo que eu vejo que tem muita gente que segue aqui que busca cuidar da pele, né? só que muitas vezes a gente não tem tantas condições assim de recorrer a um dermatologista sendo que muitas vezes a nossa pele nem necessita de tantos tratamentos abrasivos assim, né? às vezes a gente tá cuidando da nossa alimentação acho que tô começando a pensar que esse vídeo vai ser um vídeo polêmico mas eu vou continuar aqui pra lá se a gente fizer uma boa alimentação tiver bons hábitos dormir direito limpar nossa pele fazer maquiagem sempre antes de dormir retirar maquiagem tomar bastante água que é o que é mais importante também um dos itens muito importantes é tomar água e usar produtos adequados pra nossa pele tanto de maquiagem quanto de skin care acho que se a gente que tem a pele oleosa tem a pele normal que não é uma pele sensível se a gente cuidar bem a nossa pele em casa o resultado sai tão bem quanto em alguns casos, né? como no nosso Brasil a maioria das brasileiras tem peles oleosas e a maioria também não tem pele sensível nossa pele é uma pele normal eu acho que a gente cuidando da nossa pele em casa a gente obtém resultados muito bons também então gente eu tô compartilhando esse vídeo aqui não é pra falar que não tem necessidade de ter um dermatologista se você tem condições de ir a um dermatologista se sua pele é muito muito precisada muito precisada de um dermatologista lógico que você tem que ir se você tem dinheiro se sua pele é muito precisada o dermatologista é um médico é uma especialidade indispensável nesses casos mas esse vídeo é com o intuito mesmo de inspirar de incentivar a nós mulheres a cuidarmos da nossa pele nós mesmo em casa termos cuidados com a nossa pele eu aqui no canal eu falo sobre pele oleosa e pele madura eu tenho 33 anos e eu compartilho as minhas as minhas rotinas de skin care os meus tratamentos e eu espero estar ajudando incentivando a vocês também a cuidarem da pele de vocês como a gente tem sempre que tá buscando o nosso como a gente tem sempre que tá buscando a nossa melhor versão cuidar da pele é indispensável então lembrando aqui gente alimentação saudável tomar bastante água protetor solar que é muito importante também ter os cuidados específicos para a nossa pele limpar a pele hidratar bastante a pele são cuidados essenciais para ter uma pele bonita na internet a gente vê aí tanto conteúdo bacana tanto de dermatologistas vários dermatologistas sempre aqui no youtube ou então no instagram mesmo compartilham rotinas compartilham assuntos e dá informações bem legais para que a gente possa cuidar da nossa pele nossa própria pele em casa agora que a gente tá nessa quarentena é bem mais importante bem mais útil agora cada vez mais cuidar da nossa pele em casa então é isso gente nesse bate-papo bem rapidinho aqui compartilhando com vocês a primeira vez que eu fui na dermatologista e a a primeira vez que eu usei um ácido um ácido da minha pele né um ácido eu nem sabia gente é quatro anos atrás eu nem nem tinha noção de de nada de cuidado com a pele graças a deus hoje a gente na internet a gente tem vários conteúdos legais mesmo bato mais uma vez nessa tecla que a gente tá crescendo cada vez mais a gente só não busca o tratamento só não busca a informação se a gente não quiser então é isso que quisem compartilhar com vocês nesse vídeo espero muito que vocês tenham gostado compartilha aqui abaixo também a experiência de vocês na vivência de vocês com skin care ou no dermatologista ou com ácidos compartilha aqui que eu vou amar saber a experiência de vocês também espero gente que esse vídeo não seja um vídeo tão polêmico não estou falando que não é mais uma vez falando isso aqui não estou falando que não é importante o dermatologista lógico que é tudo que a gente sabe tudo que a gente tem hoje de informação são eles que estudam e passam pra gente só pra deixar bem claro tá eu não estou falando que não é importante é muito importante sim quem tem condições quem tem como recorrer quem tem como lançar mão de um dermatologista então é isso gente espero muito que vocês tenham gostado desse bate-papo dessa minha experiência aqui com vocês fiquem todos com Deus um grande beijo até o próximo vídeo tchau tchau